Uhul, ambulância besta, aham, aham Pindobel, Pindobel, I love o Pindobel Ei! Pindobel, Pindobel, Pindobel Pindobel, Pindobel, Pindobel Gente, o que nós vamos fazer hoje nesse episódio? Gente, não sei se vocês perceberam, né Mas aqui quem tá falando é a Maíra Medeiros do canal Nunca Te Pedi Nada Eu sou o Bertô Também do mesmo canal, daí Eu sou o Edu E eu sou o Felipe Nós somos o canal Diva Depressão E juntos somos os filhos da grávida de Taubaté Esse podcast maravilhoso, gente E, gente, essas canções que abriram esse episódio de hoje Não nos lembram um momento tão maravilhoso e especial A Crismas! A Marie Crismas A Marie Crismas Gente, esse é o nosso especial de Natal Esse dia chegou Sim, depois de tantos podcasts pedindo pra vocês mandarem os negócios, né Pra todo mundo que ficou atento e mandou certinho no e-mail Exatamente Nosso e-mail, podcastfdg.gmail.com Exato Aliás, vamos ver se mandaram certinho, né Porque sempre rola aí uns problemas De comunicação É, de comunicação E tomara que esse povo conheça a gente, né Porque teve uma vez que a gente fez isso Tinha gente que não sabia quem que a gente era Ai, foi a maior humilhação da minha vida Nossa cara foi ao chão Só não vou dizer que foi a pior Porque já teve pior Mas eu tô super exagerando, né Pras pessoas, né Foi ao chão a nossa face Nossa Nossa Foi ao chão a nossa face Ah, foi ao chão a nossa face Exato Ela é poética, ela Que não se repita isso Exatamente E Brasil, como é que funciona? Vocês mandaram lá as cartinhas Eu falo cartinha de Natal, mas não é Cartão de Natal Ah, mas tu tá Que dá no mesmo, né gente Eu sou infantilizada mesmo Eu mando a cartinha pro Papai Noel até hoje É a cartinha de Natal É o cartão de Natal, meninas O e-mail de Natal O e-mail de Natal Exato E aí agora a gente já fez uma pré-seleção de alguns E vamos entrar em contato via telefone Olha só Olha só Chique Esse podcast itinerante aqui Não diga alô, diga olá Cristina Isso, recebemos muitas mensagens bonitinhas, fofinhas De namorados, de mãe e filho De tudo De tudo, amigos, muitos amigos Tem de viados, tem de sapatonas Tem de tudo, pluralidade Tem de assexuais Sim Tem de um tudo aqui Todo mundo Antes da gente ir pro nosso programa Nossa, nosso programa de rádio Especial de Natal Esse nosso especial de Natal Eu queria enaltecer nossas redes sociais Arrasou É Arroba Filhos da Grávida no Instagram e no Twitter E aonde mais? E no YouTube Filhos da Grávida de Itaubaté completo I love you, Pindobel E é isso aí, gente Eu olhando ele fazendo uma cara de quer falar Mas a gente, acabaram as redes sociais Só queria deixar aqui marcado as nossas redes Isso, segue a gente Segue a gente Ai, tô animado, gente Vamos ligar E quando sair o episódio, ó Na postagem Caso não tenha sido sorteado o seu aqui O seu cartão Deixa a mensagem lá no post Boa, boa ideia Marca a roupa Engajamento, meninas Vamos engajar Vamos engajar E entregar uma mensagem linda de Natal pra amiguinha Exato Então bora, vai Bora, bora Primeira pessoa Gente, vamos ligar agora então Pro Léo Tá, ó O Léo E quem mandou o recado foi o Marco Tá Peraí, deixa eu discar aqui Vamos lá Ai, tô animada, gente Vocês vão falar que eu tenho vergonha Ah, não Mas você não vai ligar pra ninguém Não, eu tenho muita vergonha Poxa, filho Lando de cara é marketing pra isso, Felipe Justamente pra isso que eu não vou me prestar Ah, vocês viram, né, gente Nós combinamos Quem quer falar, você quer falar Eu vou ligar Deixa que eu ligo pra esse aí Tá, duas bichas, gente Eu vou ligar pras bichas Mas você não sabe se é, menino Ai, gente Léo pra marco Não, é para Léo Às vezes são amigos Deixa eu ver a mensagem Amor Ai, te amo Tá bom, bebezinho Ok Vamos ler antes, então A cartinha do O que ele fala pra gente O pré O pré Sim, o pré, gente Calma, vocês estão muito Então vai Oi, lindos Me chamo Marco Antônio E acompanho vocês Desde quando Essa internet ainda era mato Eita Namoro há mais de três anos O Léo E acabei viciando ele em vocês Hoje em dia Vemos todos os vídeos de vocês E sempre acompanhamos o podcast juntos Fazendo nosso almoço Janta, faixa Exatamente, ó Aí ele fala também Ele vai ficar muito feliz De falar com vocês Ele acabou de entregar o TCC Então se puderem Dêem uma ligadinha Coitado, deve ter ficado Longe da vida social Eu não entendi De onde que o TCC Entra nessa história Porque ele deve ter ficado Longe da vida social, bebe Então vamos ligar Foi enfurnado só na vida acadêmica Entendi Vamos ligar pro Léo, então Vai ser o primeiro aqui Léo Do cartão de Natal 2019 Cadê o Léo? É só apertar aqui, amigo Cadê o Léo? Onde o Léo está? E aí, Léo? Alô, Léo? Quem é? Aqui é o Edu Do Diva Depressão E do podcast Filhos da Grávida de Taubaté Tudo bem? Tudo ótimo Você tá acreditando Que sou eu Ou você não tá acreditando Que sou eu? Eu não tô acreditando Que é você Então eu vou te dar Uma prova de que sou eu Maíra, vem cá Oiê Aqui é a Maíra, amigo Sim Tutupão O Fih tá aqui O Bertô Fala aí, Bertô Não vai brincar com o coração da gente Não é brincadeira, amigo Você acha que eu tô aqui 11h20 da noite Pra brincar Com a cara de alguém? Meu Deus A gente sabe que você terminou TCC recentemente Inclusive Exatamente Você terminou TCC Você, você tava muito estressado Sim, isso mesmo Então, Léo Estou te ligando Porque o Marco O seu boy Mandou um cartão de Natal Pra você E a gente vai ler Esse cartão agora Tá bom? Tá ótimo Ó, o Marco Ele disse o seguinte Amor, Feliz Natal Você sabe o quanto te amo E o quanto nossos momentos são importantes Estou te mandando esse recadinho Só pra te dizer mais ainda Que te amo RS, RS Espero que goste da surpresinha KKKK Beijos, bebezinho RS Olha só Muito fofo Ai, Léo Você vai dar pra ele hoje? Amor Bora, amor Agora Tem que dar sim, Léo Porque depois dessa mensagem Tem que dar Eu quero Amor, vai acontecer agora Arrasou, Léo É isso mesmo Amor Eu quero que você Deixa eu falar Cão Deixa eu te falar o negócio Eu quero que você escute Esse episódio Fazendo amor com ele, tá? É isso mesmo Tá? Arrasou Léo, então é isso A gente te ligou Amando do Marco E na semana que vem Você ouve esse podcast Nos nossos streamings, tá bom? Obrigado, Léo Um beijo Feliz Natal Feliz Ano Novo Tchau 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 Ainda bem que deu certo Gente Ó, eu gosto assim Tem gente que conhece a gente Que sabe interagir Entendeu? Pois é Eu sempre tenho medo Que a pessoa não vai conhecer Mas ó A gente foi bem enfático Dessa vez A gente falou Tem que conhecer a gente É verdade Porque da outra vez Foi climão Foi climão A bicha ficou desesperada Gente, hoje vai ter lá Sentir que vai ter Vai ter Eu senti hoje Como forma de comemoração Vai ter entrega do TCC Vai ter que encarar a bancada Mas o TCC já foi, gente Quem quer ser o próximo? Agora é pegar o canudo Quer ser a próxima, Maíra? Quer ligar você? Posso ser a próxima Ai, tem que ler também A cartinha que mandou pra gente Ué Olha só Ai, posso ler? Vou ler, filho Já que eu não vou ligar Eu vou lendo as cartinhas então Tá bom Ai, meu Deus do céu Ai, gente, desculpa Olá, filhos É Laura pra Thaís, tá? Olá, filhos Amo muito o trabalho de vocês Quero pedir pra vocês ligarem Pra minha melhor amiga Ela ama muito vocês E foi ela que me apresentou o podcast Tenho certeza que ela vai amar essa surpresa O nome dela é Laura Ai, vamos ligar pra Laura então Ai, Laura, tô te ligando Meu nome é Laura Ai, tomara que a Laura esteja em casa Ai, a frase dela Ih Ih, sacou de ter errado? Confere aí, amiga Ai, gente Deixa eu ver A mensagem dela de Natal tá ótima Ai, tá legal mesmo Envolve peru, tá? Tomara que ela tenha Eu quero conseguir falar com a Laura, gente Laura, Laura Laura, te ligam Laura Atenda Você, Lola Ai, ai Ai, meu Deus do céu Tá nervoso Eu tô nervoso Nem tô falando Nossa, a Laura Se desligou Ela desligou Vamos de novo Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo Você vai se arrepender, Laura De ter perdido isso A Maíra Medeiro Ai, eu vou ficar ligando Até ela atender Vamos deixar um recado na caixa postal ou não? Não Eu já fui lá Bati Liguei Deixa eu ver Deixe um recado na caixa postal Ai, que filha da mãe Não liga mais pra Laura Então malagradez Mais uma tentativa Laura Ai, eu já tô irritado com a Laura Acho que a gente pode falar a frase Deixar a mensagem mesmo assim Caso a gente não consiga Ah, não deixa a recado Porque essa não merece Já ouviu que tem Gente, se a pessoa te liga três vezes É porque é sério Tem que atender E se morreu um parente? Será que a gente tenta a última vez? Mais uma Tenta a última vez Se a Laura não quiser A gente passa pro próximo Não diga que a versão está vencida Ai, Laura Vai ver esse próximo, amiga O Jonas Ah, mas vamos expor então aqui A mensagem Vamos lá Pelo menos isso Oi, mana Essa mensagem é da Thay Queria te agradecer Por me apresentar O Filhos da Grávida de Taubaté E insistir tanto pra eu ouvir E além disso Queria agradecer Pela tua amizade Nesses quatro anos Te amo muito Muito Obrigada por ser sempre Me alegrar Faltou um pouquinho de concordância Com a tua energia e bom humor Feliz Natal Muito Peru na boca E dinheiro no bolso Para dois mil e vinte E que você atenda mais vezes As ligações Perdeu, amiga Perdeu a chance Perdeu a chance Perdeu a chance Liga pro Jonas Liga pro Jonas Eu de novo Tô nervosa Você não deu certo Então vai Então preciso que alguém leia a cartinha dele Você quer ler, amor? O Filho é o nosso leitor Posso ler a introdução? O Filho é o leitor Pode ler, pode ler De Felipe Ribeiro para Jonas Felipe Ribeiro Para Jonas Sem sobrenome Boa noite, filhos da grávida E Bertô Tutupam Me chamo Felipe E meu cartão de Natal Vai para o Jonas Amigo de longa data Olha, longa data Longa data Duas bicha véia Duas kakura Que no princípio Minha cabeça distorcia E rabo pegando fogo Como assim? Achou que a gente daria um bom casal Hoje Hoje somos melhores amigos E nossos cônjuges Sabem nossa história Tutupam Adoraria que vocês Mandassem esse cartão para ele Pois tanto o Diva Depressão Quanto os filhos da grávida Estão presentes nas nossas pautas Quando nos encontramos Olha, amiga Desprezou você Pois muito Ai, eu quero falar Não vou mais ligar Não vou mais ligar Não vou mais ligar Porque tinha que falar O Diva Depressão O Nunca Te Pedi Nada E os filhos da grávida Pois se fosse você Eu ligava e xingava Não, eu vou Eu vou ligar Eu vou ligar cobrando Isso É isso aí Não, mas vai ligar Para o outro menino Ele não vai entender nada Coitado É Não vai entender nada Ele não vai entender, amiga As pautas estão presentes Do outro lado Se a gente conseguir falar com ele A gente passa o recado Através dele Fala para ele assistir O Nunca Te Pedi Nada também Tá Tudo a pau É o contato Eu não acredito Vou pegar outro, gente Vou pegar um de arquinho ali Gente Puxa Puta que pariu, gente Esse povo o que que tá fazendo Ó, onze e meia da noite Só porque é onze e meia da noite Ah, que mané recado Eu acho que você tem que passar Para a próxima, amiga Você tá com o dedo podre Então eu vou passar O Bertô, senta aqui O próximo Caso atendam, né Porque tá difícil É o Tiago para o Luan Olá, filhos É do Luan pro Tiago É, do Luan pro Tiago Desculpa Olá, filhos Meu amigo acabou de tirar uma foto Com o Edu e o Fih Na Comic Con Arrasou Nós somos fãs do podcast E seus canais há muito tempo Então pensei Ué, por que não mandar um telegrama Para o meu amigo perfeito Ó, que fofinho Ai, que avisagem Gente Somos da Bahia E acompanhamos vocês há muito tempo Ouço o podcast Desde o primeiro Limonade Arrasou Quero mandar um abraço Para todos Em especial para a Cia Melhor hétero Ah, pois é a Cia Que vai ligar, então Então agora eu vou te ligar E você vai atender, hein É Pensamento é positivo Alô Alô, boa noite Por favor, Tiago O que você está falando? Oi, o que você está falando É Rodrigo, tudo bem? Tudo bem E onde? É, de São Paulo Do Filhos da Grávida de Tabaté Você conhece? Não Não conhece? Aqui é a Cia Do Filhos da Grávida Tudo bem? Eu não estou entendendo nada Ai, meu Deus do céu Você está me ouvindo? Fala aqui Pergunta se ele conhece A hora que não falar Que é em cidade Eu vou precisar bater o telefone Vou precisar bater o telefone Ai, se você bater o telefone Você não vai falar Com o Filhos da Grávida de Tabaté Caramba Ah, meu Deus Nossa, está difícil, hein Caramba Você só atende Quando você toma bronca É isso? Aham Cacete O Luan Seu amigo Te mandou Te mandou Uma cartinha De Natal Ai, não É verdade E você queria desligar Na nossa cara Eu não vou desligar não Pelo menos que não vou Pois agora desliga Bicha Eu vou ler a mensagem dele Para você, tudo bem? Vou torcer aqui Para que você ouça Que eu só vou ler uma vez Tá bom Vamos lá Olá, Thiago Esta mensagem Foi enviada Por uma pessoa especial Para outra Mais especial ainda Você é perfeita Uma POC determinada Com planos para tudo Na vida Até o casamento Que nem Tem noivo ainda Te admiro muito Mas você me irrita profundamente E se você não fosse assim Talvez eu não gostasse tanto de você É incrível como amizades crescem tanto Há pouco mais de um ano Éramos estranhos Você me conhecia só de vista E me odiava só por eu ser essa Barbie Linda e enjoada Hoje Não sei como seria a minha vida sem você Sem seus sustos Suas compras malucas Surtos Surtos Sem seus surtos Suas compras malucas Seu apoio nas minhas ideias sem noção Suas selfies cagando Enfim Obrigado por tudo Te amo Esse é o recado do Luan Para você Que bonitinho Agora estou chorando No meu dia de festa Tiago Você participou Do cartão de Natal Dos filhos da grávida De Taubaté Ai eu amei Obrigada Obrigada Tchau amigo Valeu Um beijo Beijo Tchau Tchau Arrasou Até que enfim Deu sorte Vamos lá Olha ele só falava com o Edu Porque o Edu tem mais seguidores Lógico que não Você tem que gritar quando é assim Aí a pessoa pega no trânsito Ele fez a fina É que o Bertô foi paciente Eu já não tenho paciência O Bertô foi paciente Agora sou eu Ele não está ouvindo O próximo eu não vou ligar Porque é de é É um cara hétero Eu prefiro falar com a menina Com a Marcela Eu vou falar com a Marcela então Tá vai De Marcela para Priscila Isso Tá É eu vou falar com a Priscila Capri Isso Ele entrou aqui tá Vai lendo que eu vou pôr o número aqui dela Oi Maíra Bertô e Edu e Fih Amo muito o canal de todos vocês E não perco um episódio do podcast Meu cartão de Natal vai para uma das minhas melhores amigas Fiquem tranquilos Ela conhece e ama vocês também Tudo bom É bom mesmo Que infelizmente Por motivos de força maior Não poderei dar um presente para ela esse ano Ai miga Mas acho que essa mensagem vai valer a pena Eu também tô achando Nós vamos fazer valer Ela vai atender É Ai vamos lá Vamos ligar para a Priscila então Para a Priscila Ai Priscila Em nome de Jesus hein Noite feliz Noite feliz Noite feliz Vamos lá Tá tentado, tá chamando Pobrezinha Marcela Não pode comprar o presente E uma barriga falsa Ela usou A Priscila não atende Eu estou nervoso Oi Edu Guedes Choro Ai vou tentar mais uma vez Se não atender A gente liga para a próxima Meu esse negócio da casa de vocês Tá muito cheiroso Tá com um cheirinho de lavanderia Ai mana É esse aroma mesmo É casa limpa Esse é um barco Ai vamos comprar isso amor Para fingir que a nossa casa está limpa Então disfarça Às vezes está suja Às vezes é burrifa Ai amei É um truque Noite feliz Oi Obrigada esse número Oi Priscila Tudo bem? Tudo Priscila Aqui quem está falando É o Edu Do podcast Filhos da Grávida de Taubaté Tudo bem? Mentira Pois é verdade Priscila Oi Priscila Oi Pris O Beto está aqui também Tudo bem Pris? Amiga Ó A gente está fazendo hoje O cartão de Natal E a gente está ligando Para vários seguidores Vários seguidores E quem te mandou a mensagem Foi a Marcela Marcela Exatamente Tá Vocês combinaram Uma mandou para a outra Eu não acredito A gente não acredita Eu também não Ô Priscila Eu vou ler a mensagem Da Marcela para você Tá bom? Tá Vamos lá então Ó Priscila Foi profunda a mensagem Eu quero choro Tá Ai meu Deus Eu já fico Eu vou filmar Vamos lá Feliz Natal Para minha gêmea Do zodíaco Amiga Não tenho palavras Para te agradecer Pelo que você fez Por mim nesse ano Quando eu estava feliz Você estava comigo Quando eu estava triste Você estava comigo Quando eu achava Que eu estava no fundo do poço Você também estava comigo Nossa viagem para Nova York Ai que rica Pena Nossa viagem para Nova York Foi um dos meus pontos altos Nesse ano E eu amei Cada segundo Ter dividido com você Você é uma pessoa incrível Que me ajuda De milhares É Você é uma pessoa incrível Que ajuda milhares de pessoas Todos os dias Você é um exemplo E uma inspiração Nunca se veja menos Do que um ser maravilhoso Que você é Um feliz Natal Do fundo do meu coração E que 2020 Seja cheio de coisas incríveis Para você E mais viagens juntas Juntas I love you Para Chuchu Merci beaucoup Ai Priscila Amei a mensagem Da Marcela Para você Ai gente Eu não acredito Você está chorando É bom mesmo É Então você chora mais Que a gente quer engajamento Nesse podcast Amiga Pode deixar Ai gente Eu não acredito Eu falo com você No céu Ai Pri Ai Pri Ai Pri Muito obrigado Pelo carinho Viu Ai gente Eu vou muito Para São Paulo Toda vez eu vou Para São Paulo Tentando encontrar Você ainda Amiga Em algum momento Vai dar certo Esse encontro Deus proverá Tá bom Ai Muito obrigada Imagina Na semana que vem Você ouve esse episódio Tá bom Tá Tá bom Beijo Pri Beijo Pri Tchau Arrasamos Gente Missão cumprida Missão cumprida Mais uma estrelinha Do Papai Noel No nosso peito E ela retornou Na esperança Você viu gente Fiquei chocado Tá vendo Vocês que não estão atendendo Deveria retornar também Que vocês vão falar com a gente Poxa É como se a gente fosse Também uma Bela de uma merda É lógico Maíra São nossos seguidores Vem cá Maíra Vai Você é a próxima Maíra 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 A próxima é a Carla Carla Pérez Carla Pérez Não é a Jéssica Para a Carla Pérez Mas eu falei Para a Carla Pérez Eu falei isso Vocês não entenderam Ela é de uma cidade festeira Pareci 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 Ela é de Vegas Ela é de Las Vegas Vem aí Ela tem uma grande Tem uma grande questão aqui Da Da Jéssica Tá vamos lá Olá Edu Fima Eressia E convidado se tiver Não temos Amo vocês de paixão E estou aqui Para pedir Encarecidamente Para vocês ligarem Para o amor Da minha vida Minha prima Carla Ai que lindo Somos irmãs de alma Desde a infância E uma das maiores dores Da fase adulta É morar 800 quilômetros De distância E não poder tomar um café juntos Tomar o café juntos Todos os dias Ai que lindo Infelizmente Essa distância Irá aumentar em breve Pois esse ano Ela irá se mudar Com o marido Para Irlanda Meu Deus Olha só Ela assiste os canais De vocês E uma ligação Do Filhos da Grávida De Taubaté Será um incrível Presente de despedida Desse nosso amado Brasil Nossa eu vou chorar Ai eu já estou quase chorando Que fofo Gente Você tem que entender Você vai tocar Tomar café na Irlanda amiga Ô Jéssica Você tem que entender Que depois dos 30 anos Tudo a gente chora Então a gente já está chorando Só com essa sua mensagem Ai que fofo Eu vou ligar Vou ligar Ai na mensagem tem isso De tomar café na Irlanda Ai eu quero chorar Já para Liga Maíra Ai gente eu vou chorar Eu quero que você chore Maíra Quero engajamento Para de lá Belizca ela Ibertor Eu estou meio escoada Eu estou chorando fácil Esses dias Está difícil Por cima e por baixo Né amiga Eu sangro embaixo E choro em cima Chora Nossa Mano Ela já está no avião Vendo parlando Poxa Carla Olha se ela não atender Ela vai chorar Ouvindo o podcast Vendo que ela perdeu Como jamais Como jamais Vou lhe amar Puta Carla Pariu Eu sou aqui na Carla Também eu desligo Ligação de número Que eu não sei hoje Carla Mas mano Mas o que vai acontecer Tanto poeno Ai esqueci de apertar alto Falando Ô Carla É urgente Carla É urgente Sério Alô Carla Oi Aqui quem fala É Maíra Tudo bem? Sim Eu não sei se você está reconhecendo A minha voz Mas eu sou a Maíra Eu tenho um canal no YouTube Tenho um podcast Que chama Filhos da Grávida De Taubaté Oi Carla Oi Carla Tudo bem com você Amiga? Menina Eu já estou levando isso em consideração Que talvez a nossa amizade Mude um pouco a partir de agora Talvez a gente tenha que alterar Algumas coisas Mas enfim Amiga Você está participando Do episódio de Natal Com a cartinha de Natal Que mandaram pra você Sabe quem te mandou? Eu imagino Eu acho que é minha prima Jéssica Aê A Jéssica Maravilhosa A Jéssica Que falou uma história muito linda Que ela é sua Alma gêmea De primão de alma Que vocês desde crianças São juntinhas E agora eu vou ler A cartinha dela pra você Posso? Claro Pois a senhora já me pega Um pedaço de papel higiênico Ou pra só o nariz Ou limpar o olho Porque vai chorar Porque eu quase chorei Só lendo o negócio Vamos lá então Vocês estão prontas pra chorar também Aqui no estúdio? Eu não choro fácil Pois a Carla vai Pois vamos lá Oi maravilhosa Eu estou sendo representada Por esses lindos Pra te dizer o quanto você é especial Na minha vida E na vida de todos A sua volta Sei que esse fim de ano Tem sido um turbilhão De emoções Dúvidas E preocupações Ai já tô quase chorando Sei que a vida te preparou Várias surpresas doidas Incertas e incríveis E que você está ansiosa E talvez um pouco assustada Mas prima Saiba que no meio Dessa dança maluca Você pode dar saltos Piruetas Escorregar um pouco Mas nunca cair Porque mesmo longe Eu Ai Eu sou família E amigos Estaremos aqui Torcendo Vibrando E te dando Todo apoio Que você merece Você é um ser lindo E tem um futuro Brilhante pela frente E nós estaremos Sempre perto Juntinhos Do seu coração PS Meta de 2020 Juntar dinheiro Pra ir tomar um café Na Irlanda Com muito amor Sua prima Jéssica Ai Ai eu já tô chorando Ai muito maravilhosa E pensar que eu vou ficar Um ano Antes dela É muito difícil Ai Carla Você vai ficar rica Você vai casar com a minha Quando eu tenho que ficar Ai arrasou Carla Arrasou Pega esse dinheiro E gasta tudo Ai cateada Amiga Muito obrigada Por ter atendido Ai obrigada Fiquei na cobrança Da unha Ai meu Deus do céu Acontece amiga Acontece Mas essa hora Não vai ser Um beijo No seu coração Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra você Manna Tô muito forte Você Eu tenho tudo Obrigada 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 Um beijo enorme Feliz Natal Ho 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 Feliz Natal Tchau Tchau Ai a vozinha de choro Ai eu chorei Ai eu me emocionei Tô meio aqui Eu tava assim Eu tava lendo assim Sabe Agora é a vez da Cia Já confia Não quer ligar Olha que liga um Ai gente Eu tenho vergonha Não Faz o que seu coração mandar Amigo Desculpem gente Mas eu tenho vergonha E se fosse pra mim Você ia ligar? É pra você sim Né? Hum Vamos lá Ele me ligava tanto De Jéssica para Nayara Oi filhos Tutopão Tutopueno Primeiro queria dizer Que adoro vocês quatro Acompanho o podcast E os canais de todos Importante Muito importante Aqui em casa Eu e minha esposa Nem assistimos mais TV à noite Só assistimos vocês no YouTube Arrasou Vocês são maravilhosos Enfim Vamos ao cartão de Natal Que inclusive é para minha esposa Que é muito fã de vocês também Ai sapatonas Amei Eu amei gente Ai gente Tô ansioso Quanto é Jéssica né Bastante Jéssica Jéssica É a segunda É a segunda Jéssica Acho que já teve mais até não Não É a segunda É a segunda É que foi uma atrás da outra Para Nayara De Jéssica Você vai ligar pra Nayara Amigo Nayara hein É Nayara Tomara que ela me conheça Pelo menos Ela vai conhecer sim Conhece Birtô Você foi citado Adoro vocês quatro Ai ufa Que bonitinho Ai Nayara Deve estar se dedando Deve estar se dedando Poxa vida Certíssimas elas Mas poderia dar uma pausa Para Limpar o dedo na coberta E atende Chupa né O dedo Poxa Ai não foi Deixa eu tentar de novo Ó eu vou tentar ligar de novo Para Nayara Vamos lá Ai Nayara Tá chamando Vamos ver É meia noite Gente Eu amo Caralho Boa tarde Meia noite Vamos ligar pro Robson Que é o próximo Peraí Só esperar Vamos ver Isso Vamos ver Às vezes vai né Ai gente Poxa vida Não vamos ler o cartão Não vamos ler o cartão delas não Porque vai que depois liga de novo E dá certo Então vamos pro próximo O próximo é para o Robson De Neuza De Neuza para Robson Olá filhos Tudo bem Meu nome é Neuza E eu sou de São José dos Campos Gostaria de mandar um cartão de Natal Para o meu filho Robson Ele é muito fã do trabalho de vocês Me apresentou os podcasts E seus canais individuais Ai que legal Amei Nós sempre vemos vídeos juntos E nos divertimos muito Ai é a mãe pro filho Gente se minha mãe me manda um negócio desse Acho que eu morro Deixando de chorar Ai que saudade da minha mãe Vou ligar pra ela no cartão de Natal Ai boa Vou ligar pra Siducha Boa Alô Alô Robson Oi Robson Tudo bem Aqui é o Rodrigo Do podcast Filhos da Grávida de Taubaté Conhece? Isso Oi Migo Oi Robson Aqui é o Edu E o Felipe também A Mayra tá no banheiro Ai meu Deus Como assim? Você tá participando do episódio de Natal De cartão de Natal Gente Meu Deus Sim Você conhece Você conhece uma pessoa chamada Neuza? Sim É minha mãe Então a sua mãe mandou um cartão de Natal pra você Ai meu Deus Ai minha mãe Ai meu Deus Ai Robson Ela é muito fofa a dona Neuza Robson Ela contou que você acompanha os canais do pessoal Que vocês veem os vídeos juntos E etc Sim sim Inclusive essa semana chegou O livro dos meninos do dia Ai Robson Seu fofo Muito obrigado Gostamos assim Hein Ai gente Eu não acredito Eu não acredito Gente Eu não acredito Obrigado Robson Obrigado Pois é amigo Aprontou Deixa eu falar com ele Pera aí Fala Oi amigo Voltei Eu tava no banheiro Tive um acidente Ela borrou a calcinha Robson Ai acontece Eu vou fazer o que é meu útero Exatamente Eu achei muito fofo Sua mãe Você Amigo Você é maravilhoso Ai obrigado Gente Vocês são incríveis Vocês não fazem ideia De como que eu tô feliz De falar Que isso que eu tô feliz Ah É que você não Você não viu a mensagem da sua mãe ainda Vamos pra mensagem então Você tá sentado? Então vou lá Olá meu filho Tudo bem? Sabe que a mãe não é muito boa com as palavras Mas sabe que o que importa é o amor que tenho por você Que é tão grande que não cabe no peito Quero te dizer que eu te amo É Quer dizer Opa Não ama não Ela também ama Essa parte é o que eu que errei Quero dizer que eu tenho orgulho de você Do homem que você se tornou Das batalhas que travou De cada lágrima e de cada conquista Sabe que eu sou muito grato a Deus Pelo filho maravilhoso que você é E torço muito para a sua felicidade Que você continue sempre em frente E conte comigo para te ajudar A realizar os seus sonhos Estarei sempre ao seu lado Eu te amo muito, muito, muito Beijos da sua mamusca Ah Ai a dona Neuza é muito maravilhosa Dona Neuza Não é Gente, eu não sou o Robinson Valente Você não acredita com alguém mesmo? Ah Robinson, ela mora com você? Não Eu não sei Ah Então manda uma mensagem para ela E fala que a gente te ligou Robinson Isso Assim que a gente desligar Você vai desligar com a gente E vai ligar para ela Isso Arrasou E Robinson, você ouve esse episódio Semana que vem, tá bom? Pode deixar Eu vou ouvir sim Eu vou falar com ela Eu vou botar para ela Eu acredito Beijo, amigo Beijo Muito obrigado Beijo Beijo Ai Ai Robinson Obertor desligou Antes de você falar Fênis Natal Desculpa Robinson Eu vou ligar de novo Não Não precisa ligar de novo não Gente, agora acabou A gente precisa tentar ligar Para as pessoas que não atenderam É, que não atenderam A gente conseguiu falar com Cinco pessoas É pouco, né É Bem pouco Acho que ele pegou Foi metade Ah, mas tudo bem Gente Tudo bem Acontece isso mesmo Não foi por falta de tentativa Tentamos estar aqui Documentado, tá Firmado Firmamos aqui esse documento De que tentamos cinco Não, tentamos não Conseguimos cinco pessoas Ai, mas eu quero que esse povo Se arrependa tanto Quando descobrir Ai, olha só essa Eduarda Ai, eu quero mesmo, gente Tem que atender Só porque é sexta-feira Meia-noite Pois é, eu também acho Sabe, não ficam falando assim Ah, vocês não gravam Vocês não gravam Pois então Exatamente Se vocês estivessem aqui Vocês iam fazer o que? Fingir que não tava aqui? Poxa, né Ai, foi meio miado Esse cartão de natal Mas vocês querem ler As mensagens dos que não foram Pelo menos ou não? Vamos ler Vamos ler Pelo menos, né Ai, gente Porque a pessoa não foi Mas a gente lê Esperava mais Vamos, vamos ler sim Tá, eu vou ler aqui Então a do Felipe pro Jonas Felipe Ribeiro para Jonas Vai Migo Migo, desejo para o próximo ano Mais viagens Jogatinas Sem esquecer de gritar Quando tá com uma carta na mão E receitinhas maravilhosas Nossa amizade Nesses mais de 10 anos É igual vinho Só tem melhorado Sou péssimo nesse negócio De votos de felicidade Mas tu sabe Que tudo que eu digo Vem do coração Um mega feliz ano Um mega feliz ano Pra ti E pro Renas Que a Mariah Finalmente se levante E tu aprenda Aquele verso De End of Time Para cantar junto comigo Te adoro, Felipe Ah Tá Mas não atendeu É Do que adianta, né Pois é Aí também teve O da Nath E o da Camila Vai Ô Camila Você não colocou o DDD A gente não sabe Onde ligar A gente tentou Em todos os DDDs existentes Possíveis Do Brasil Poxa vida Qualquer Camila Nunes Vai poder usar Pra qualquer amiga Nath dela Exatamente Então ó Se você Vamos deixar Vamos falar então Que qualquer Camila Está presenteando Qualquer Nath Então Se você receber O link desse podcast Pode ser que seja você Ou não Exatamente Fique sabendo Você vai saber Assim que você lê Então vai Oi amiga Aposto que você Tá muito com cara De não acredito Que a Camila Fez isso Não acredito Que a Camila Fez isso Eu acredito Que a Camila Não acredito Que ela fez isso Tenho certeza Que só entrei na faculdade Pra te conhecer Eu Muito Maíra Fui logo na sua mesa Perguntar se você Queria fazer o trabalho Comigo Na cara da Maíra E ela esqueceu mesmo Então se ela é muito Maíra Ela é o que está confirmando E você Toda abertou Respondeu Pode ser né Amei Esse ano Esse ano foi muito especial Ter você mais perto ainda Minha madrinha de casamento Que bebeu mais que eu Na minha despedida de solteira E deixou toda a porção De batata no chão Do barzinho Eu amo Ai que chique Sair para falar mal de ex Do seu boy Que faz cosplay de Pikachu E pratica quadribol Foi tão venenoso Quanto o Edu Ou então Do Chernoboy Aliás Ou então Do Chernoboy Porteiro Que manda bom dia Há um ano pra você Mesmo sem resposta Espero que 2020 Seja como Fui Fofo Amoroso E alegre Colorido Ai nossa Aqui me bananei Espero que 2020 Seja como Fui Fofo Amoroso E alegre Colorido Como a Maíra Você é uma mulher incrível Te amo muito Eu amei É de referência Eu sempre fico Com a parte Venenosa Ninguém tem culpa Que você é assim Muda Eu fui tão fofo No cartão Fui tão fofo No cartão Anjo 2020 Ela quer que seja Que nem eu E o filho Então vai Não acredito Que você fez isso Esqueceu De preencher O número certo Mas que bom Que vai dar Pra ser usado Por muitas outras pessoas Vamos pensar Do lado positivo Também tem isso O que mais Meu anjo Tem da Tainá Pro Gabriel Que era o Boy dela Que a gente não conseguiu Falar um hétero Gabriel Esse é o primeiro natal Que vamos passar juntos E eu não poderia estar mais feliz Em ter esse momento com você Ao longo do ano Passamos por alguns altos e baixos Que pelo tempo que temos de namoro Não achei que passaríamos por cima Mas estamos aqui Obrigada por ser paciente e amável E por estar comigo em todos os momentos Que eu mais precisei E que não precisei também Tutupão Não tinha o tutupão Mas acrescentei que ficou Cabia Espero que 2020 Traga muitas coisas boas Na sua vida Assim como 2007 Trouxe você pra minha 2017 2017 Desculpa Saiba Que sempre estarei aqui Para você E quero fazer desse Natal Um dos mais inesquecíveis Feliz Natal Com muito amor Ai que fofa Ai eu gostei desse casal hétero Muito fofinha Arrasou Amazing Tem mais? Isso aqui Ana e Igor A gente tentou esse? Acho que a gente não tentou esse Acho que a gente não tentou esse não É tão pequena a mensagem Acho que a gente pulou Vai Bertô Vai Bertô Vai Bertô Vai Bertô Vai Bertô Vai Bertô Ana queria muito Muito Que vocês mandassem a mensagem Pro amor da minha vida Ele escuta vocês sempre Até antes de mim as vezes E ama demais Então vamos ligar pro Igor Se o Igor não atender Que se lasque Se não atender Não atendeu Sério Alô Igor Oi Igor Aqui é a Cia Do Filhos da Grávida de Itabaté Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bom Oi Igor Olá Igor Eu tô só surpreso Essa é a ideia A Ana Te mandou uma mensagem Você tá participando Do especial Cartão de Natal Do Filhos da Grávida Eu tô muito surpreso Eu tô vendo Eu tô vendo A Ana comentou Que você escuta a gente Muitas vezes Antes dela mesmo Isso Isso aí Já deve ter dado brigas Entre vocês Ou não? Não Ainda não Eu acho que vai acontecer Ela te mandou uma mensagem Eu vou ler a mensagem Pra você Tá bom? Beleza Amor da minha vida todinha Feliz Natal Pra você A gente tá há muito tempo Nessa data juntinhos Mas espero que a gente passe Muito mais Como esses divos Do Filhos da Grávida Que são dois casais Tão modelo pra gente Amo você demais E se não gostar Do meu recado Pau no cu Como diria o maravilhoso Edu Mas eu tenho certeza Que vai gostar Foi curtinho Mas sincero né? Ai gente Eu amo demais ela Muito obrigado Oi Igor Ela tá aí com você hoje? Tá aqui comigo Então você trate ela bem E você beija os pés dela Ah Olha a podolatria Tudo bom? Tudo pé? Beijo pra vocês gente Beijo gente Fala Beijo Vocês são maravilhosos Obrigada por ligar Ai Obrigado Imagina Valeu você Ana Por participar aqui Mandar o recado Obrigado amiga Obrigada mana Um beijo Um beijo Feliz Natal Feliz Natal Tchau Ai ele beija os pezinhos dela Gente Tinha vontade de estar beijando Inclusive por isso que não atendia A boca cheia de dedo Com o pezão todo na boca A gente conseguiu falar com mais um Conseguimos mais um Que que é isso gente? Poxa eu queria tanto ligar mais Tá tão legal Pensei que você ia falar Que você queria um pé na boca Poxa vamos ligar mais Eu não ia falar Ai que louca essa maíra Boca Ai bicho Depois a gente veio Ah Socorro Aí tem a Ó a Áurea e a Bruna Vamos tentar a Áurea de novo Vai tentar ainda a Áurea Quer tentar mais uma vez Bertô? Vamos tentar Vamos acordar ela Gente Vamos acordar a Áurea e Bruna Né Fih Isso Vai atender sim No podcast Filhos A grávida A grávida A grávida A grávida Oxi Que doja Que doja Que doja Eu tô Hoje eu tô louca A Áurea Hoje eu acordei louca A Áurea A Áurea O que você vai fazer Se não atende esse telefone Caramba Ah tá dormindo talvez né Minha noite seguinte Mas também é sábado Poxa Áurea Vamos acordar Vamos acordar esse prédio Áurea Era essa música que eu tava cantando É eu sei Vamos acordar esse prédio Liga Áurea para de fazer essas maquiagens Maquiagem Áurea para de maquiar E vamos atender Vem atender que esse telefone é importante Pra divulgação do seu trabalho gata Olha Aquelas é que já quer Ai não adianta gente Olha a gente A Áurea a gente tentou A gente tentou A Áurea tentamos Gente não deu Mas assim Eu acho que tivemos aqui Momentos Icônicos Inesquecíveis Icônicos Não é mesmo Exatamente Incluindo um momento genérico né Que pra quem não foi contemplado Com essa ligação Pode se chamar Natália E Camila E pronto Exatamente Pode ligar essa lacuna aí Exatamente Poxa vida Viu Vamos fazer aqui uma mensagem Mais ainda genérica Tipo De fulane Para ciclane Deixa um silêncio De Para Eu vou ler aqui a mensagem Que essa pessoa mandou pra você Tá Queride Amigue Feliz Natal Espero que você goste desse Feliz Natal Que estou enviando para você Através do Filhos da Grávida de Taubaté E se não gostou Pau no culo Tudo bom Tudo bom Tudo bom Feliz Natal Ho 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 Gente Muito obrigada Por ouvir Gente Olha Não sei exatamente o que a gente esperava Mas saiu Pelo menos saiu A gente volta com um formato desses Na festa junina agora Com um correio elegante Já usa a criatividade Se você achou esse sem graça Vai pensando já O que você vai trazer para a gente aí em junho É verdade A gente pode fazer um classificado Sabe Mandar uma descrição E deixar o arroba dela Para as pessoas se interessarem E mandar um oizinho Ai vamos conseguir namorado para o povo Você fala o que ela gosta de fazer A gente lê Ai o Edu só pensa em namorar e transar E botar o pé na boca Mas foi isso que o Felipe falou Ai que horror Claro que não Você é louca Namorar e transar com o pé na boca Com o pé De preferência né gente Tudo junto Por que não Ai um beijo Brasil Um beijo Um beijo Feliz Natal Namamos vocês Boas peras Namamos vocês Um beijo Tingo Bell Tingo Bell Tingo Bell Tingo Bell Tingo Bell E Pingo Bell Pingo Bell I love o Pingo Bell Transcrição e Legendas Pedro Negri